Bom, no último vídeo de Jogo de Terror vocês adoraram e pediram mais e estamos aqui de novo. E dessa vez é muito mais especial, porque esse vídeo vai ter pouco corte, pouca edição, ou seja, é um vídeo grande. Então já dê seu like e bora para o vídeo. Ai, lá vamos nós de novo, cara, misericórdia, não acredito nisso. Tá, tá bom, tá bom. Ah, cinco dias para a festa. Ah, peraí. Então, eu descobri que se o cara estiver andando, acende a lanterna. Se a gente estiver ouvindo ele, a gente fecha a porta. Então, minha ca... Posso falar? Não. Tá bom. Então, minha caixa de rendição é muito baixa, então a gente vai se ferrar de todos os jeitos. Ah, tá bom, tá bom, tá bom, vai para a porta. De novo. Obrigado. Choro. Choro. Deitado. Então, peraí. Acabou a gravação. Amanhã é um outro dia. Blá, blá, blá. Chega mais perto. É só para eu ficar no guarda mesmo. É, tá calor. De novo? Tá muito calor, cara. A gente vai sofrer de novo, cara. Ai, cara, eu não quero levar susto, cara. Para, mano. Eu quero. É, para quem não sabe, eu estou no mouse e ele está no teclado. Então, pois, você está jogando junto. Quem não viu a primeira parte... Isso, então, é aqui, né? Bora. Tá, peraí, eu preciso ouvir, cara. Preciso ouvir, primeiramente. Eu também. Nossa, você está muito ferrado. Esse susto vai ser muito grande. Esse susto... O jogo travou, gente. Esse foi o vídeo. Ele engate... Como é que vai ser a porta? Shift. Contro. Shift. Shift. Tá, é shift. Olha para trás. Senão tem... Por que o jogo está lento, mano? Acho que o computador é muito bom, né? Eu estou passando mal. Não, não está aparecendo qual horário mesmo assim. Meu Deus, Davi. Meu Deus. Estou ouvindo coisas. Como assim você está ouvindo coisas? Som. Putz, grilo, cara. Eu não quero jogar isso, não, mano. Vamos jogar. Eu estou ouvindo grilo. Espera aí, calma. Eu estou bem. Caraca, imagina se... Chega mais para cá. Por que você não vai dormir, meu Deus? Amanhã tem aula. O cara tem medo, cara. Fecha a porta. E aí, olha lá. Vai na porta. Deixa eu ouvir, por favor, o jogo. Está no máximo o som? Ah, agora está. Ai, cara. Morremos. Morremos. Morremos, morremos. Ai, ai, ai. Ai, ai. Você viu? Não, não vi, não vi. O que era? Apareceu um negócio aqui de... do hospital, aquele bagulho lá de soro. Sério? Sim. Mentira. Sério? Mentira. Sério? Ah! Peraí, você é na vida real? Ah, não. Eu estou ouvindo grilo. Eu estou ouvindo grilo. Eu achei que era na vida real. Ai, cacete. Viu, viu? Cara, como? Eu odeio esse jogo. Eu me caguei. Vamos de novo. Vamos, vai. Primeira vez jogando esse jogo, vai. Aham. Mano, eu ouvi o monstro. Eu ouvi, eu ouvi o monstro. Eu vou ter uma laterna. Mas por que? Ele já tinha saído. Como o monstro fez isso aqui, ó? Rapidão. Para de rir. O que aconteceu dessa vez? Ele fechou você no seu quarto de novo? Não fique com medo. Eu estou aqui. Ah, cala a boca! Entra! Cara, que ódio desse jogo, cara. Mano. Mano, esse quarto nem bate com o que a gente está, mano. Já percebeu isso? Tem uma porta só. Verdade. É... Mano, olha só. Mano, meu susto foi muito maior do que o primeiro vídeo, meu Deus. Mano, olha só. O cara estava lá. Ok? Eu vi, eu abri, o cara saiu. O cara saiu. Eu vi o cara saindo. Tipo assim, acabei. Eu vi o meu passos. Aí eu falo, liga a laterna. Liga a laterna, o cara saiu. Aí o bicho pegou a gente. Eu fechei a porta e abri de novo. Ele estava lá. A não ser que, tipo, tinha dois irmãos gêmeos. Um estava atrás da porta. Pegadinha, mano. Toma de novo. Onde tem o meu rumo? Ah, é o carro. Toma, mano. São quatro horas da manhã. Fecha a porta! Tocou assim, Davi? Tocou assim, eu não sabia. Sai, Davi! Caraca, mano. Eu estou sonando pra caraca. Eu estou sonando muito, mano. Liga a laterna. Mano, eu baixei esse jogo. Ninguém sabe. Chega pra cá, por favor. Eu quero apoiar o braço. Obrigado. Olha pra trás. Não, piora. Ai, cacete, cara. Olha pra trás. Ei, ei. Eu sou doido assim. Bora, galera. Ai, meu Deus. Eu quero saber em que canal no YouTube você vai ver alguém segurando a caixa de som assim. Pô, já sei o nome. Por que tem cachorro latino, mano? Porque tem um cachorro na rua. Existe cachorro no mundo. Meia-noite? O que que tem? Ah, tá. Foi meia-noite e os caras evaporam. É, os cachorros ficam mudo. Mudou. Caraca, mano. Davi? Fecha a porta! Não, abre ela. Não, abre a lanterna. O pior é que eu aperto os dois ao mesmo tempo. Não tá vendo nada, cara. Eu achei. Polícia. Você ouviu? Alguém ouviu? Alguém ouviu? Pelo amor de Deus. Alguém fala que eu ouviu. Alguém, por favor, fala que eu ouviu. Agora mostra pra aparecer. Não, 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 não. Ai. Ai. Mano, a cada lanterna acesa e não tem ninguém ali é um alívio, mano. Ai, eu tô muito feio. Cala a boca! Vamos botar água na boca, mano. Pra quê? Ouvir o seu jupasso. Olha pra trás. Tá bom, não tem ninguém. Olha pro outro lado. Pra porta! Olha pra trás. Tá bom. Fecha a porta, fecha a porta. Eu tô suando muito. Fecha a porta, fecha a porta. A música parou. A música parou, a música parou. Sai. Corre, corre. Meu Deus, galera. Eu tô ouvindo o passo. Eu tô ouvindo o passo. Sai. Xô, xô. Liga a lanterna. Olha pra trás. No jogo. Ai, o vagabundo. Lume. Eu tô ouvindo o passo. Liga o passo. Liga o passo. Liga o passo. Liga o meu. Ele vai aparecer. Lanta. Como assim, mano? Olha pra trás. Tá bom. Olha pro outro lado. Fecha a porta. Nada. Vamos vencer. Vamos vencer. Relaxa. Vamos vencer. Ai, cacete. Olha pra trás. Tá, o mostrinho. Não. Olha pro outro lado. Relaxa. Pra frente. É, aqui também vem o bicho. Fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a porta. Nada. Ok. Ok. Acho que eu tô aprendendo a jogar. Eu tô ouvindo o passo. Tá, silêncio. Mãe, mano. Vai ser p***, cara. Eu não tava ouvindo nada. Eu não tava ouvindo nada. Cara, como assim, jogo? Ai, meu pé. Eu tô jogando. Eu não quero mais jogar. Bora. Mais uma rodada. Eu não quero. Mas tem que cerrar esse jogo. Acabou de até... A gente não passou na primeira noite, cara. Passou de uma hora. Tá vendo? Eu e o Budista conseguimos passar na primeira noite. Cala a boca. Calma aí, deixa eu esperar. Amanhã é outro dia. Pipipipopopop. Mano, eu tô muito tenso. É, mano. Eu já não tenho mais sentimento, cara. Perdi o sentimento isso aqui. Para, cara. Eu tô tenso. Eu já não quero mais rir, mano. Meu Deus do céu. De novo isso aqui, meu Deus do céu. Por que você não vai no banheiro cagar, mano? Imagina. Primeira. É, no primeiro. Não tem nem porquê, mano. Tá, ensino. Não tem por que a gente se mover, cara. Não vai aparecer nada. Vai que aparece. Vai atrás. Meia-noite agora, então, né? Porque tá tocando sino. Sino? Vai na frente. Qual é o sentido? Por quê? Vai na frente, filho. Qual o sentido de tocar sino meia-noite? Vai acompanhar um doce. Sempre quando aparece doce, toca. Sabia, não? O quê? Sempre quando tá no doce, toca. Sei lá. Imagina. Boa noite, filho. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Não sei lá, cara. Acho que na vida já não toca uma musiquinha de fundo. Por que tá tocando agora? Cara, acho que eu... Eu ouvi ele rindo. Que você ouviu rindo, cara? Não ouviu nada, não, mano. Eu ouvi. Eu olhei pro outro lado. O que que foi pra trás? Cara, que horas são? Ai, meu Deus do céu. Me veria pra as 10. Eu tô muito tenso. Juro. Juro, eu tô muito tenso. A gente já tomou... Toda vez que eu levo o susto, eu tô usando a cadeira. Verdade. Agora que eu percebi isso, mano. Por que, mano? Você vai ter cadeira? Eu não sei, cara. Tem que ter uma cadeira assim. Pera aí. Cadê a cadeira de força, né? Pera aí, segura aqui. Cadeira de força não existe. Mano, tá rolando o jogo, sabia? Vai. Virei a cadeira. Não tem que mais começar a sair. Ou seja, se eu levar um susto, eu vou cair pra trás. Tu vai quebrar a cadeira, mano. Eu vou quebrar a coluna, mano. Tá bom, agora é sério. Vamos jogar. A gente já tá jogando, mas... Alguém ouviu? Alguém ouviu? Ah, mano. Por que a gente sempre ouve esse cara no rádio, mano? É policial. Que policial? Por que policial vai me ligar, mano? Você ouviu? Pelo amor de Deus, alguém ouviu? Eu tô ouvindo, cara. Eu também ouvi. Por que que... Ah, mano. Na moral, cara. Por que que a janela está lá? Sabia disso? Já viu alguém que você se perguntou isso? O Ma... O... Qual é o meu nome daquele carro lá, dos carros? Carro? Aquele lá, o Relâmpago Marquinhos. Ele... Ele... Relâmpago Marquinhos. Ele... 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 Ele paga seguros de vida de carro. Cala a boca. O que que foi isso? Volta, 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 volta. Foi meu brinco batendo aqui na caixão. Bora. Você bota. Bota, volta, Davi, volta. É só eu não acender a luz. É só eu não acender a luz quando a gente ouviu ele. Ele te ataca. Não te ataca, não. Não sei, mano. Não acende a regra. Eu falei de sacanagem. Legal. Volta, volta, volta. Eu não vou acender a luz, não. É isso. Não vou acender mais a luz. É isso, gente. Volta, volta, volta. Oh, meu Deus. O que que vai pra trás? Eu tô ouvindo ele. Eu tô ouvindo ele. Eu tô ouvindo ele. Volta, volta, volta. Fica ali, volta. Deita na cama. Fecha a porta. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra esse lado aqui. O que? Não. Não, não, não. Eu quero cagar. Vou dar o olho pra trás. Tá bom. Volta pra frente. Vai pra frente. Fica assim, bugando o jogo. Vai, 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 vai. Vai ver. Eu tô ouvindo ele. Eu tô ouvindo ele. Eu juro, eu juro. Volta, volta, volta. Volta, volta. Meu pai amado. Vai, 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 vai. Volta, volta, volta. Ah, roupa. Ai, meu pai amado. Ah, meu pai, meu pai, meu pai. Ah, meu pai. Acabou. É isso. Dá o seu like. Compartilha pros seus amigos. E é isso. Valeu. Eu não acredito nisso. Se inscreve. Eu não acredito nisso.